Música Boa tarde, aqui está mais um dia com o Jornal da EDP, com parceria da Escola Priscila de Pássaros. Hoje iremos ter uma convidada especial, o nosso apresentador nos é a doutora Bruno, formada em engenharia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Doutora, eu sou da polígula, agora eu vim um dia que eu vou fazer, sabe? Boa tarde, eu vou fazer a doutora, mas sim. Sempre toque bem rápido, não se saque roupas atrás de madeira, que não se pode gastar muita energia. Troque suas lâmpadas com a recente e crescente por lâmpadas de leste, não mais caras, mas são muito mais econômicas. Desligue todas as luzes após a saída dos cômodos, e faça suas roupas todas de uma vez. São dicas simples que podem garantir essa economia de energia. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos, e agora é com vocês. Boa tarde a todos, estamos aqui hoje para entrevistar algumas pessoas e para ver a opinião delas sobre a economia de energia. Vamos entrar nessa sala e tentar falar com alguém. Boa tarde, senhor. Poderia não dar sua opinião sobre a economia de energia? Não, não pode. Pelo visto, ela tinha motivos para não poder dar entrevista. Cauê é com você. Quero agradecer aos profissionais e aos entrevistados. Obrigado a todos vocês e pensem, boas atitudes e no consumo de energia. Acabamos de receber a informação de que temos telespectadores querendo dar dicas para vocês. Saber nos usar não vai faltar. Uuuuuh! E aí E aí E aí E aí O que é isso?